Enquete Paredão BBB24 atualizada hoje. Quem você quer que fique? Alane, Luide, Marcos Vinícius, Pitel ou Vini? As enquetes da internet já apontam as porcentagens de um possível eliminado. Mas antes de tudo, já inscreva-se no canal das estrelas, ative o sininho e senta aí o dedo no like para ser notificado sempre que eu abrir uma live bombástica e postar um vídeo e você ficar por dentro de todas as novidades do BBB24, beleza? Aproveite e já participe votando na enquete. Na sua opinião, quem você quer que fique no BBB? Alane, Luide, Marcos Vinícius, Pitel ou Vini? E deixe seu voto aí nos comentários porque a sua opinião é sempre muito importante. Vamos atingir a meta de mil likes nesse vídeo, galera? Está combinado? Então senta o dedo no like e bora ver a vida. Segundo o site votalhada que apura uma média das enquetes da internet, os principais sites, somando, já passa de 400 mil votos. O UOL, Notícias da TV, na telinha, entre outros. Na média ponderada de todas essas enquetes, a Alane é a mais votada para ficar, com 26,74% dos votos. Na sequência, Marcos Vinícius vem recebendo 20,29% dos votos para ficar. Depois, o Vini tem 18,13% dos votos para ficar. E temos um empate técnico entre Luide e Pitel. Porém, nos décimos, o Luide leva a melhor e fica no jogo com 17,45% dos votos. A Pitel acaba sendo eliminada nas enquetes dos principais sites, com 17,39% dos votos para ficar. Certo, galera? Os principais sites apontando Pitel como a menos votada neste paredão. Agora, nas enquetes de canais do YouTube, os canais que a gente adora assistir às fofocas, do BBB24, claro, e o Canal das Estrelas é o favorito. Senta o dedo no like aí para fortalecer. E mais de 528 mil votos. A Alane, galera, é a preferida deste paredão. 55,64% dos votos para a moça permanecer no jogo. Disparou a Alane aí nas enquetes de canais do YouTube. Em segundo lugar, tem o Marcos Vinícius, com 12,78% dos votos para ficar. A Alane, aliás, a Pitel está em terceiro lugar aí para ficar, com 11,90% dos votos. O Luide tem 11,18% dos votos para ficar. E quem vaza do BBB24 hoje, segundo as enquetes aí de canais do YouTube, é o Vinícius, com apenas 8,49% dos votos. Enquetes da internet apontando fora a Vinícius, galera. Agora nós vamos aqui, ó, para as enquetes de canais do Telegram. Mais de 62 mil votos. A Alane também é a mais votada, com 36,94% dos votos para ficar. Também temos aqui, Luide, com 23,52% dos votos para ficar. Pitel, com 21,66%. Marcos Vinícius, com 10,85% dos votos para ficar. E o menos votado, o menos votado para ficar, é o Vinícius, com 7,49% dos votos. Este é o resultado aí das enquetes de canais do Telegram. Agora em canais, agora na média geral, galera. Olha só, média geral de todas as enquetes da internet. Sites, YouTube e Telegram, somando, tem mais de 1 milhão de votos. E na média geral de todas essas enquetes, a Alane é a favorita para ficar no jogo, com 41,85% dos votos. Depois, o segundo mais votado para ficar é Marcos Vinícius, com 15,96%. Luide, tem 14,66% dos votos para ficar. Pitel, tem 14,89% dos votos para ficar. E o menos votado na média geral de todas as enquetes da internet é o Vinícius. Ele tem apenas aí 12,64% dos votos para permanecer no jogo. Olha só, galera, temos a atualização do hacker. Para quem não sabe, o hacker não é uma enquete. O hacker tem um sistema de dados que contam os votos que entram no G Show. E nessa atualização do hacker, a Alane tem 44,5% dos votos para ficar. Marcos Vinícius tem 17,1%. Pitel está com 14,9%. E o Luide tem 12% dos votos para ficar. E o Vini está vazando aí nos dados do hacker direto do G Show. Apenas 5, aliás, galera, perdão. O Vini tem apenas 11,5% dos votos para ficar. Vini está vazando aí do jogo na média geral aí dos dados do hacker na internet. Mas até a hora que o Tadeu Schmidt anunciar o fim dessa votação, galera, muita coisa pode acontecer, inclusive uma reviravolta. Então aproveite e participe. Vote na enquete. Na sua opinião, quem você quer que fique no BBB24? Alane, Luide, Marcos Vinícius, Pitel ou Vini? Deixe seu voto aí nos comentários. A sua opinião é sempre muito importante. Vamos atingir a meta de mil likes nesse vídeo, galera? Então senta o dedo no like aí para fortalecer. Tamo junto! Eu sou o Will Silva. Esse é o Canal das Estrelas. Gratidão por estar comigo. Um grande beijo. E até a próxima. Fui! E até a próxima.